Eu sou o mestre das trevas do funk, prepare-se para sentir arrepios ao som dos meus versos sombrios, meu flow assombra a pista, sou o rei do dark funk, não tem pra ninguém, no duelo do além, o dark funk é meu domínio, vou te assombrar com meus beats que vão além do seu entendimento. O que você acha? As batidas macabras ecoam no ar. No duelo do Dark Funk vou te fazer tremer e se arrepirem e as rimas são sombras que te percebem. No duelo de Funk assombrado vou te mostrar o que é medo de verdade. No ritmo tenebroso do Dark Funk as almas dançam e os versos aterrorizam. Prepare-se para o duelo mais assustador da sua vida. Olá galera. Aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta. E quero lhe informar que a partir de agora você não vai conseguir ficar parado. Agora vamos testar os graves. Ai, 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 para seu maluco. Esse jeito vai quebrar a estrutura. Então bota música para essas gatas dançarem. Toma-se atras, 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 atras. Toma-se atras, 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 at A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No duelo de Dark Funk, a escuridão é minha ali. No duelo de Dark Funk, a escuridão é minha ali. No duelo de Dark Funk, a escuridão é minha ali. No duelo de Dark Funk, a escuridão é minha ali. No duelo de Dark Funk, a escuridão é minha ali. Quer caralho toma toma, quer caralho toma, toma Seu doif e o pio, oitou poesidima Oitou, oitou, poesidima Oitou, oitou, poesidima Eu emergi com minha aura assombrosa no duelo de Dark Thunder Prepare-se para enfrentar seus piores pesadelos musicales Tenta copiar, mas copia direita Oitou, 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 poesidima Oitou, 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 poesidima Sou o espírito do funk sombrio Oitou, oitou, poesidima